A empresa de limpeza da Maria cobra 280 euros para limpar 8 escritórios. Que preço pratica a empresa para limpar um só escritório? A empresa cobra 280 euros, cobra 280, vou escrever isto por extenso, 280 euros, 280 euros para limpar 8 escritórios. São 280 euros por cada 8 escritórios. 280 euros por cada 8 escritórios. Escritórios. E agora podemos simplificar isto. Podemos ver se o numerador e o denominador têm um divisor comum. O numerador para ser divisível por 8. 200 é divisível por 8. E 80 também é. Então vamos dividir o numerador e o denominador por 8. E se fizermos isso, 280 a dividir por 8, em 28 quantas vezes há 8? 3 vezes. 3 vezes 8, 24, para 28, 4. 8 menos 4 é 4, baixamos o 0. Em 40 quantas vezes há 8? Exatamente 5 vezes. 5 vezes 8, 40 e não há resto. Portanto, se dividirmos 280 por 8, dá 35. E se dividirmos 8 por 8, dá 1. Então podemos simplificar esta taxa. O preço por escritório, acho que lhe podemos chamar assim. Simplificado fica 35 euros. Euros por cada escritório. E isto também pode ser representado assim. 35 sobre 1 euros por escritório. Euros por escritório. Que é precisamente o mesmo que 35, 35 euros, euros por escritório. E já está. Este é o preço que a empresa cobra para limpar um só escritório. 35 euros. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL